Viver sem tempos mortos. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar, da maneira mais direta, o sabor da minha vida. Unicamente, o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Trecho da peça Viver sem tempos mortos, encenada pela atriz Fernanda Montenegro, inspirada nos textos da filósofa Simone de Beauvoir. Para quem ainda não sabe, Simone Lucie L. Nercine Marie Bertrand de Beauvoir. Mais conhecida como Simone de Beauvoir. Foi uma escritora intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa. Nasceu no dia 9 de janeiro de 1908, em Paris, na França. Morreu no dia 14 de abril de 1986, também em Paris, França. Viver sem tempos mortos. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente. O sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei, nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Gostam também da obra de Simone de Beauvoir? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outra tarde. Literatura, política, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com uma própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda à base universal já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome. Obrigado por assistir.